Pessoal, mais uma promessa de campanha cumprida do governador Paulo Dantes, que é o acesso à Vila Aparecida. E nesse momento, o governador faz um convite a você. Meus amigos, quero te convidar para no próximo dia 27 do 5, um sábado, nós inaugurarmos essa obra tão importante para o desenvolvimento da zona rural de Arapiraca. Nós vamos sair às 9 horas da manhã, ali na L220, próximo à empresa Andrade. E eu te espero, leva a tua bicicleta, vai cheio de energia, que nós vamos estar lá com o deputado Ricardo Nezinho e tantos outros amigos de Arapiraca e da região para te receberem portas abertas. O governo presente, antigamente como era chamado e agora, é o governo trabalhando, nós vamos iniciar ele no dia 26, na sexta-feira. Teremos várias inaugurações, dentre elas também da Vila Batingas, que é uma obra também fundamental para o desenvolvimento de Arapiraca e de toda a região. Então, te convido, te espero para o dia 26 e também para o dia 27, que nós teremos nosso passeio ciclístico e será muito bacana. Está lá ao seu lado, Ricardo. Estamos juntos, meu irmão velho. Obrigado, meu irmão. Valeu, Arapiraca. Valeu, vamos lá.